Leitura do dia 11 de abril Juízes capítulo 14 versículo 5 ao versículo 20 Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto abaixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram trinta companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos sete dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei trinta lençóis e trinta mudas de vestes. E, se Mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim os trinta lençóis e as trinta mudas de vestes. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte, e em três dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao sétimo dia, disseram à mulher de Sansão, Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse, Eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os sete dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que, ao sétimo dia, lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao sétimo dia, antes de se pôr o sol, Que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse, Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor, tão possantemente, se apossou dele, Que desceu aos asquelonitas, e matou deles trinta homens, e tomou as suas vestes, E deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que o acompanhava. Juízes, capítulo 15, versículos 1 e 2 E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito, e disse, Entrarei na câmara a minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar. Porque disse seu pai, Por certo, dizia eu, que de todo a aborrecias, De sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, Mais formosa do que ela? Toma-a, pois em seu lugar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17 Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Por quanto o costume daqueles sacerdotes com o povo, Era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, Vinha o moço do sacerdote, Estando-se cozendo a carne, Com um garfo de três dentes em sua mão, E dava com ele na caldeira, Ou na panela, Ou no caldeirão, Ou na marmita, E tudo quanto o garfo tirava, O sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, Vinha o moço do sacerdote, E dizia ao homem que sacrificava, Dá essa carne para assar ao sacerdote, Porque não tomará de ti carne cozida, Senão crua. E dizendo-lhe o homem, Queime primeiro a gordura de hoje, E depois toma para ti Quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, Não, agora a has de dar, E se não, Por força, A tomarei. Era, pois, Muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, Porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 11 Então, Eucana foi-se a ramar a sua casa, Porém o menino ficou servindo ao Senhor, Perante o sacerdote Eli. Eucana é o pai de Samuel. Eucana é o marido de Ana, Aquela mulher estéreo, Que orou, Clamou a Deus um filho, E o consagrou ao Senhor, E o nome do menino era Samuel. Então, Eucana, o pai de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, Do versículo 18 ao versículo 21 Porém Samuel ministrava perante o Senhor, Sendo ainda jovem, Vestido com um éfode e delinho, E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, E de ano em ano lhe a trazia, Quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, E dizia, O Senhor te dê semente desta mulher, Pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, E concebeu e teve três filhos e duas filhas, E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, como você se recorda, Ana não tinha filhos, Teve Samuel, Entregou ao Senhor, Consagrou ao Senhor, Mas o Senhor lhe deu mais três filhos e duas filhas. Vou repetir o versículo 21, Para que você se recorde. Visitou, pois, o Senhor a Ana, E concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo, E fazia-se agradável, Assim para com o Senhor, Como também para com os homens. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, Cujo nome era Quis, Filho de Abiel, Filho de Zeror, Filho de Becorate, Filho de Afias, Filho de um homem de Benjamim, Varão alentado em força. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 51. Equis, pai de Saúl, E Ner, pai de Abner, Eram filhos de Abiel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, Do versículo 1, ao versículo 21. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, Que estando Eli deitado no seu lugar, E os seus olhos se começavam já a escurecer, Que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, Em que estava a arca de Deus, O Senhor chamou a Samuel e disse, O Senhor chamou a Samuel e disse ele, Eis-me aqui. E correu a Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, Não te chamei eu, Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, Não te chamei eu, Filho meu, Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, Tornou a chamar a Samuel, Terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, Vai-te deitar, E há de ser que, Se te chamar, dirás, Fala, Senhor, Porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, E ali esteve, E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, E disse Samuel, Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, A qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli Tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, Porque já eu lhe fiz saber Que julgarei a sua casa para sempre Pela iniquidade que ele bem conhecia, Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, Não os repreendeu. Portanto jurei a casa de Eli Que nunca mais será espiada A iniquidade da casa de Eli Com sacrifício, Nem com oferta de Majares. E Samuel ficou deitado Até pela manhã, E então abriu as portas Da casa do Senhor. Porém temia Samuel Relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel meu filho E disse ele, Eis-me aqui. E ele disse, Que palavra é a que te falou? Peço-te queimar, Não encubras, Assim Deus te faça, E outro tanto se me encobrires Alguma palavra De todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou Todas aquelas palavras E nada lhe encobriu. E disse ele, É o Senhor, Faça o que bem parecer Aos seus olhos. E crescia Samuel, E o Senhor era com ele, E nenhuma de todas as suas palavras Deixou cair em terra. E todo Israel, Desde Dan até Berseba, Conheceu que Samuel Estava confirmado Por profeta do Senhor. E continuou o Senhor A aparecer em Siló, Porquanto o Senhor Se manifestava a Samuel Em Siló Pela palavra do Senhor. Juízes capítulo 12 Versículo 7 E Jefité julgou a Israel Seis anos. E Jefité, O gileadita, Faleceu E foi sepultado Nas cidades de Gileade. Juízes capítulo 15 Versículo 20 E julgou a Israel Nos dias dos filhos teus Vinte anos. Primeiro livro de Samuel Capítulo 2 Versículo 22 Ao versículo 25 Era, porém, Eli Já muito velho E ouvia tudo Quanto seus filhos Faziam A todo o Israel E de como se deitavam Com as mulheres Que em bandos Se ajuntavam A porta da tenda Da congregação E disse-lhes Por que fazeis Tais coisas? Por que ouço De todo este povo Os vossos malefícios? Não, filhos meus Porque não é boa Fama esta que ouço Fazeis transgredir O povo do Senhor Pecando o homem Contra o homem Os juízes Os julgarão Pecando, porém, O homem Contra o Senhor Quem rogará Por ele? Mas não ouviram A voz de seu pai Porque o Senhor Os queria matar Primeiro livro de Samuel Capítulo 2 Do versículo 27 Ao versículo 36 E veio um homem de Deus A Eli E disse-lhe Assim diz o Senhor Não me manifestei Na verdade A casa de teu pai Estando os israelitas Ainda no Egito Na casa de Faraó E eu o escolhi Dentre todas As tribos de Israel Para sacerdote Para oferecer Sobre o meu altar Para acender O incenso E para trazer O éfode Perante mim E dei a casa De teu pai Todas as ofertas Queimadas Dos filhos de Israel Porque das coices Contra o sacrifício E contra a minha Oferta de manjares Que ordenei Na minha morada E honras A teus filhos Mais do que a mim Para vos engordardes Do principal De todas As ofertas Do meu povo De Israel Portanto Portanto Diz o Senhor Deus de Israel Na verdade Tinha dito eu Que a tua casa E a casa De teu pai Andariam Diante de mim Perpetuamente Porém Agora Diz o Senhor Longe de mim Tal coisa Porque Aos que me honram Honrarei Porém Os que me desprezam Serão Envelhecidos Eis que Vêm dias Em que Cortarei O teu braço E o braço Da casa De teu pai Para que não Haja mais Velho algum Em tua casa E verás O aperto Da morada De Deus Em lugar De todo Bem Que houvera De fazer A Israel Nem Haverá Por todos Os dias Velho algum Em tua casa O homem Porém Que eu Te não Desarraigar Do meu Altar Será Para te Consumir Os olhos E para te Entristecer A alma E toda A multidão Da tua Casa Morrerá Quando chegar A idade Varonil E isto Te será Por sinal A saber O que Sobrevirá A teus Dois Filhos A Ofni E A Fineas Que ambos Morrerão No mesmo Dia E eu Suscitarei Para mim Um sacerdote Fiel Que procederá Segundo Meu coração E a minha Alma E eu Lhe Edificarei Uma casa Firme E andará Sempre Diante Do meu Ungido E será Que todo Aquele Que ficar De resto Da tua Casa Virá A inclinar-se Diante dele Por uma Moeda De prata E por um Bocado De pão E dirá Rogo-te Que me Admitas Algum Ministério Sacerdotal Para que possa Comer Um pedaço De pão Primeiro livro De Samuel Capítulo 4 Do versículo 1 Ao versículo 15 E veio a palavra De Samuel A todo Israel E Israel Saiu ao encontro A peleja Aos filisteus E se acampou Junto A Ebenezer E os filisteus Se acamparam Junto A Afeca E os filisteus Se dispuseram Em ordem De batalha Para sair De encontro A Israel E estendendo-se A peleja Israel Foi ferido Diante dos filisteus Porque feriram Na batalha No campo Uns quatro mil homens E tornando o povo Ao arraial Disseram Os anciãos De Israel Por que nos feriu O Senhor Hoje Diante dos filisteus Tragamos De Siló A arca Do conserto Do Senhor E venha No meio De nós Para que nos livre Da mão De nossos inimigos Enviou Pois o povo A Siló E trouxeram De lá A arca Do conserto Do Senhor Dos exércitos Que habita Entre os querubins E os dois Filhos De Eli Ofni E Fineias Estavam ali Com a arca Do conserto De Deus E sucedeu Que Vindo a arca Do conserto Do Senhor Ao arraial Todo Israel Jubilou Com grande Júbilo Até que a terra Estremeceu E os filisteus E os filisteus Ouvindo a voz Do júbilo Disseram Que voz De tão grande Júbilo É esta No arraial Dos hebreus Então souberam Que a arca Do Senhor Era vinda Ao arraial Pelo que Pelo que os filisteus Se atemorizaram Porque diziam Deus Veio Ao arraial E diziam Mais Ai de nós Que tal Nunca sucedeu Antes Ai de nós Quem nos Livrará Da mão Destes Grandiosos Deuses Estes São os Deuses Que feriram Os egípcios Com todas As pragas Junto Ao deserto Esforçai-vos E sede Homens Ó filisteus Para que Porventura Não venhais A servir Aos hebreus Como Eles Serviram A vós Sede Pois Homens E pelejai Então Pelejaram Os filisteus E Israel Foi ferido E fugiram Cada um Para sua tenda E foi Foi tão Grande O estrago Que caíram De Israel Trinta mil Homens De pé E foi Tomada A arca De Deus E os Dois Filhos De Eli Ofni E Finéas Morreram Então Correu Correu da batalha Um homem De Benjamim E chegou No mesmo dia A Siló E trazia As vestes Rotas E terra Sobre a cabeça E chegando E chegando E chegando ele Eis que Eli Estava sentado Sobre uma cadeira Vigiando ao pé Do caminho Porquanto O seu coração Estava tremendo Pela arca De Deus Entrando Pois Aquele homem A anunciar Isso na cidade Toda a cidade Gritou E Eli Ouvindo a voz Do grito Disse Que voz De alvoroço É esta Então Chegou aquele homem A grande pressa E veio E o anunciou A Eli E era Eli Da idade De noventa E oito anos E estavam Os seus olhos Tão escurecidos Que já Não podia Ver Você ouviu A leitura Do dia Onze De abril Continue Ouvindo Na próxima Gravação O dia Doze De abril E você vai Saber O que aconteceu No final Desta história Eu quero Abençoar Você Que está Ouvindo A leitura Da bíblia Em ordem Cronológica Por Neuza Baldini Eu espero Você Até lá Deus abençoe O que é De abril De abril